Ai, meu Deus, esses alunos da detenção são burros demais Olha só, dois mais dois igual a vinte e dois Todo mundo sabe que é seis Ah, você que é burro, Davi Ai, Sof, você também tá aqui? Ué, eu dei uma passada aqui na detenção só pra ver se você tava aqui Ai, você não me deixa em paz Mas olha só, Sof, parece que o professor dormiu Ele tá até roncando Ai, meu Deus, o ronco dele me mandou pra longe Ai, mas... Pera lá, férias de verão canceladas Ai, meu Deus O quê? Como assim? Ai, ai, eu não aguento mais essa escola Quer saber, Sof? Chegou a hora da gente fugir daqui É, Davi, vamos meter o pé daqui Então vai Esse daqui é o puzzle mais fácil do mundo Olha só Você clicou... É, fica aí, Sof Agora sim Como eu ia dizendo? Esse daqui é o puzzle mais fácil da história Quer ver? Fica aqui no rosa Prontinho E agora eu subo até aqui E agora você vai pro verde Ok Eu só não entendi por que que tem espinho na escola Mas já que a gente vai fugir daqui Isso nem me interessa mais Agora é só eu continuar pra cá Claro que não, Davi Você esqueceu de mim Ai, é verdade E o pior que como esse puzzle aqui é em dupla Eu vou precisar de você Olha só Trabalhar juntos para atravessar Então, Sof Eu vou apertar no rosa Isso, passando Tá bom, vai Eu deixo você subir É só subir no verde Prontinho Agora a gente sobe junto Vem aqui Ai, meu Deus do céu Eu tô amarrado na Sof Pra que ser essa corda? Eu não sei, Sof Eu tô com vontade de ir no banheiro Então talvez você vai ter que ir comigo Eu não Eu tô brincando Mas olha só A gente vai ter que passar pra aquele lado Tem um monte de vinho E também a raio-leija Mas pelo visto a gente vai ter que passar junto Ai, então você trate de tomar cuidado, Davi 3, 2, 1 Agora mais um pulo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não quero nem saber, agora vamos rapidinho 3, 2, 1 Agora o raio laser vai ser o mesmo esquema Não vai errar de novo, hein Vem pra cá Prontinho Mais um E o último pra linha de chegar Vem pra cá, Sophie Ai, 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 ai Ah, Davi, eu já tô aqui Pra mim parecia que você tava lá atrás Então agora chegou a nossa hora Vamos fugir daqui Ai, meu Deus O professor tá ali, Sophie Ai, ele tá quase me pegando Ai, meu Deus, ele tá em cima de você Ai, parece que tem um botão vermelho bem ali Então corre, que pelo menos a gente vai ter que apertar Ai, Sophie, cadê você? Ai, ele me pegou também Ai, a gente precisa ser mais rápido Olha o tamanho desse cara Ele devia ser muito devagar Olha só essa perninha Eu não sei como ele consegue ser tão rápido Ele é super rápido Vai, vai, vai A barriga dele tá quase encostando em mim Sai, chulé Ai, chulé Essa não Agora eu não quero nem saber Vai, 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 vai Eu não vou mais deixar ele aproximar Onde já se viu passar tanta vergonha Sem um cara daquele tamanho Conseguindo alcançar a gente Agora Ai, sobe Ele tá chegando E aperta aqui Ai, já tá apertado A porta já tá bem aberta aqui Agora vamos, vamos Ufa Pera lá Dá uma olhadinha naquilo Ele caiu E ele tem o braço e a perna tão pequeno Que não consegue nem levantar É tipo uma tartaruga Vamos deixar ele lá e me dê o pé daqui Então vem, Sophie Pelo visto Somente a cor azul pode pisar aqui Então o que será que eu vou ter que fazer? Ai, eu acabei de lembrar você Vai ter que pular em cima de mim Isso mesmo Ai, então vai logo Eu espero que não tenha que pular de novo Então fica bem paradinho Ai, eu tô parado Vai logo Eu vou me concentrar Ai, eu não acredito Ai, Davi Ai, com certeza você fez isso Só pra você ser a cor azul Lógico que não Agora vem Você pula primeiro Ai, então vai Fica com a sua cabeça bem aí Foi um pulo E agora o outro Ai, que pesado Ai, que pesado que eu Eu sou levinho Ai, mas pera lá O professor tá olhando a gente lá no final Ai, então vamos logo Deixa eu me concentrar É, não precisa nem concentrar Só pular, Sophie Ah, isso aí E agora o último, Sophie Vamos lá Uhul Muito bem, Sophie Ih, pra você, Narigundo Olha só Se eu pular, eu entro no nariz dele Agora vamos logo Ai, ai Eu acabei de pensar Eu coloquei meu chapéu no nariz Ui, fica longe de mim Ai, 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 ai Mas parece que chegou a hora preferida Eu vou mostrar pra você como que eu sou bom Uhul Acertei o alvo de primeira Ah, acertei também Mas pera lá Aqui apareceu um de dois E agora zerou Eu acho que a gente tem que pegar a bola E acertar junto Então não vai errar, hein Eu nunca erro Então vamos lá Três, dois, um Vai Vai Uhul Ah, eu consegui ver Sophie, tem 10 segundos O tempo tá diminuindo Hehehehe E agora Temos várias escadas Até chegar na saída Eu aperto no azul E você vai subindo Prontinho Agora a laranja Laranja ativada Uhul Azul de novo Mais uma vez a laranja E vamos, vamos, vamos Sophie, bota essa perninha pra funcionar Agora a última Vai, 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 vai Uhul E agora a minha vez Azul Muito bem, laranja Prontinho Vai, 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 vai Uhul É, eu achei que esse puzzle aqui era difícil, Sophie Mas até que tá ficando fácil É, tá facinho demais Então clica aí no amarelo Então vai Eu vou mostrar pra você como que um profissional faz Hehehehe Agora o roxo Ok E agora a sua vez no amarelo, Sophie Agora o roxo Isso aí, Sophie Uhul Vamos, vamos, vamos Hehehehe Isso daqui tá parecendo uma parede de slime Quando a gente clica, a parede é liberada Não clica mais uma vez Eu já saí Agora eu vou De novo Eu saio Eu vou Isso Isso aqui é muito legal Mais uma Agora você, Davi Pode sair Prontinho Pode entrar Pronto Saí Ok Ai, meu Deus, já tô até bugado Vai, 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 vai Só fica saindo e entrando Uhul Ai, vai, vai Eu não gosto de ficar preso Uhul Mas pera lá, Sophie Isso daqui é uma escola? Ou é um castelo? Dá uma olhada nisso aqui Nossa, que lugar enorme É, mas pra fugir Vamos ter que pisar na plataforma Meu Deus, Davi Ai, meu Deus Aquele professor tá cada vez maior Ai, vamos girar nele Uhul E agora que eu vi, Sophie A gente tem uma bazuca na mão Então toma, professor Você acha que matemática é legal, não é mesmo? Eu vou mostrar pra você Quanto que um mais um dá É, Sophie, quanto que é mesmo? Davi, eu não sei Olha só esses ursinhos Ursinhos são tão fofinhos Parece aquela goma Mas eles acabaram comigo Acabaram com a gente Ah, então vai, sobe logo E agora aquele professor vai ver Toma, toma, toma E eu não sei o que a gente tá atirando nele, Sophie Mas eu sei que tá levando muito dano Olha só A vida dele já tá na metade Ele deu até um super salto pra tentar atacar a gente Vamos, vamos, Davi Essa é sua prova final E pelo visto Ele reprovou na prova Ah, conseguimos Agora, Sophie A nossa rota de fuga tá... É, na verdade Rota de fuga É, não tem um avião não Quem que chamou esse avião aqui? Eu não quero nem saber Só sei que eu tô entrando Então eu também Pode decolar, piloto Mas pera lá Por que tem esse cara super bonito aqui em cima? E na minha tela tem uma Sophie gigante Uma Sophie gigante E um nave-bloque gigante Eu tenho aquele professor feio ali no fundo Sophie Eu nunca pensei que seria tão fácil fugir da escola É, foi facinho demais, Davi Ui, olha só Parece que tem alguns prêmios aqui pra gente Agora a gente pode pular super alto Ui, correr muito rápido Ai, meu Deus Sophie, você tá rápida demais Eu bati na cerca Sophie, hoje vamos disputar Quem vai ser o rei do tapa? Vai, vai, vai Ai, meu Deus Eu fui arremessado pra longe Ah, é claro que eu vou ser melhor Eu vou dar um tapa nele Olha o tamanho da minha mão Esse tapa aqui, Sophie Com certeza dói um bocado Amigo, vem aqui Eu bati em vocês dois Isso aí Olha só, Sophie Com certeza tem muita gente poderosa Ai, o que que tá acontecendo? Ai, meu Deus Esse tapa é muito forte A gente pareceu uma estrela cadente agora A gente girou no ar Quase que ir pra série E olha só, essas pessoas Elas tem um super poder Ah, você gostou do super poder que eu dei pra você, né? Ah, toma, toma Com certeza, Sophie Eu vou ser muito mais forte que você no tapa Ai, não tenho dúvidas que eu vou ser melhor, Davi Dá uma olhadinha Parece que cada tapa que você dá Embaixo na tela Mostra a quantidade Eu já tenho 12 Com certeza uns 10 tapas foi só em você Ai, eu já tenho 14 Será que a gente vai conseguir trocar de luva? Com certeza A gente vai ter uma luva muito forte Pelo menos eu, né? É, porque dá uma olhadinha Ai, meu Deus Eu tô dançando E agora eu levei um tapa Ah, que engraçado Uou Essas luvas, Sophie São super poderosas Eu acho que tem mais de mil luvas aqui Olha só De acordo com os tapas que você tem Você pode trocar de luva Essa daqui, brilhante, inclusive Precisa de 810 tapas E eu aqui só tenho 19 Ai, até a mais fraca que é a de diamante Precisa de 45 tapas Ah, eu queria tanto Uma luva melhor Só pra dar mais tapa em você, hein? Faz tapa em mim? Tá bom então, Sophie Vai lá na arena ganhar mais tapa Logo, logo Eu vou atrás de você Vai ser muito fácil Não, tá bom, Sophie Porque a minha estratégia Vai ser vir aqui do lado Olha só Eu posso comprar Um dobro de tapa Por 149 robôs Eu acho que a Sophie não vai ligar Também tem 5 vezes mais tapa Tem 400 robôs Mas tudo bem Porque eu sei que todo mundo Vai deixar o like no vídeo Ai, meu Deus Eu perdi a minha luva Como que eu vou dar tapa? Davi, vem aqui Eu tô ganhando 7 tapas Cada tapinha que eu dou E agora eu já tô com 96 Com certeza vamos conseguir trocar de luva E agora, Sophie Parece que você só tá voando por aí Nossa, tem uma galera muito forte aqui, Davi Ai, não Nem que eu já queria sair de lá Porque agora eu já tenho 170 tapas E olha só Eu posso ter a luva de diamante Essa luva do sono Uma luva que me dá até um braço estendido E essa de tijolo Ai, meu Deus do céu Aqui fala que eu posso fazer uma armadilha Então é só clicar aqui Vamos lá, consegui mais tapa Espera lá Essas luvas aqui Overkill Modeira infinito Velocidade infinita Habilidade de toque quente Ai, meu Deus do céu Eu quero, eu quero, eu quero Ai, essa não Ela custa praticamente mil robux Isso com certeza vai me deixar muito pobre Mas se for preciso No final do vídeo Eu vou comprar ela pra acabar com todo mundo Então vê se fica até o final, hein Porque aqui tem muitas luvas maneiras Mas agora Vamos comer a luva de tijolo Mas parece a luva do Homem-Aranha E se eu aperto a letra E Olha só Eu coloco uma armadilha no chão E se alguém tocar Eu sei lá o que vai acontecer Mas é muito legal Toma, Sophie Ai, que luva é essa, Davi? Essa é a luva do Homem-Aranha praticamente Você ainda tá com a luva padrão Ah, mas logo, logo eu vou trocar É muito legal Ficar no tapa em todo mundo A não ser quando eu levo o tapa E a não ser quando eu fico congelado E a não ser quando eu caio Não Mas tudo bem Ainda bem que a gente renasce E pode voltar aqui pra pegar Ai, ai, ai Sophie O que você tá fazendo aí? É, Sophie Eu tô aqui escolhendo a minha luva nova Essa de neve aqui parece ser muito boa É, o quê? A de neve precisa de 195 95 tapas Vai dizer que você gastou robô? Claro que não Eu tava lá batendo em todo mundo Ai, ai, ai Volta aqui, volta aqui Ai, ela foi Eu não acredito Porque agora eu só posso pegar a de neve também Vamos ver qual será o poder dela Vem pra cá, cara Vem, 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 vem Ai, ai, olha só Eu dei um tapa Ai, Sophie Ai, eu te congelei Ai, eu tô congelado em câmera ali Ah, isso daqui tá muito divertido, Davi A gente pode congelar as pessoas Pois é A gente pode congelar Ainda bem que agora eu vou pegar a próxima luva Olha só Essa daqui é a luva de puxar Ela é colorida igual eu Então com certeza vai ser muito boa Eu só preciso testar ela Oi, Sophie Ai, não Eu bati em você e saí voando Ai, você me matou Como assim? Não vai dizer que essa luva é tão forte assim Nossa, olha só Eu tô arremessando as pessoas lá pro fundo Vem pra cá, vem pra cá Ai, esse cara tem a luva mais forte da arena Olha só a distância aqui Ele arremessa a gente Mas peraí Como que você conseguiu trocar de luva tão rápido? Ai, Sophie Eu sou o melhor tapista daqui Se essa palavra existir Ai, claro que não Eu que sou a melhor Ai, meu Deus Eu entrei na arena, Sophie E alguém parou o tempo Ai, meu Deus Eu tô paralisada Voltou Agora a vida que segue E vamos bater em todo mundo Ai, esse daqui tá muito louco É muito poder, Sophie Aqui são mais de mil luvas Agora, aproveitando que eu morri Vamos pra próxima luva A luva do Flash Olha só que luva maneira Ele me deu alguma coisa em mim, Sophie Eu não tô enxergando nada Ué, Davi Cadê você? Eu não tô te vendo Essas pessoas aqui estão muito rápidas Ai, Davi Essa menina com a luva brilhante Ela tá muito forte Ai, nós vamos ver só Daqui a pouco Eu vou comprar a melhor luva Do jogo de mil robôs E aí sim Não vai ter pra ninguém Ai, Davi Você tá aí Oi, Sophie Ai, não Quando você tenta bater em mim Eu consigo me teletransportar Uou Parece que você não me alcança Vem aqui, vem aqui E agora É, é Pelo visto ela me alcançou Você vai ver, Sophie Ai, eu tô congelando Vem, vem, vem Vem, vem Toma Ai, ai Como que você tá tão forte? Ué, eu tô acertando todo mundo Ai, não tá nada Ai, na verdade Ela tá assim Ai, essa minha luva de neve é muito boa Eu mesmo É a minha do Flash Pode me fazer teletransportar Olha só Eu tô atrás de você e você não tá nem me vendo Ai, você tá me matando Ai, meu Deus Vou ver mais uma Só que no caso É essa luva que tá aqui atrás A luva Overkill A mais forte desse jogo Ai, ai, ai Tudo isso tá ficando muito caro Eu espero que vocês estejam gostando Se você tá realmente gostando desse jogo Comenta a palavra Tapa aí nos comentários Eu e a Sophie Vamos dar uma olhadinha em todos Vamos também dar um coração Sophie Eu falei um coração e não um tapa Vai viver aqui Ai, que luva é essa? Pelo visto Você conheceu a minha nova preciosa Tchau, tchau, Sophie Uau, Davi Essa luva tá muito forte Tá muito poderosa Com essa luva aqui, Sophie Eu acabo com todo mundo Olha só Ele tá até correndo de mim Mas pode ficar tranquila aqui Eu não vou te acer... Ops Eu acho que eu bati antes de você falar Ai, ai Tá bom Eu vou te perdoar só porque você é minha melhor amiga Ai, meu Deus, Sophie E o Sonic com o martelo do Thor aqui Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Ai, vem pra cá, vem pra cá Ai, tem de tudo nesse jogo Nossa, é muito doido, Sophie Por mais que essa luva aqui seja a melhor do jogo Tem muito super poder maneiro Olha só Eu já tô com 800 tapas Eu acho que daqui a pouco eu vou testar as outras também Luva da troca Luva do touro Luva do dado E até a fantasma Vai me dar invisibilidade Mas agora que eu já tenho mais de 810 tapas Eu posso testar essa daqui que tá cheio de raio Olha só Quando eu aperto ele Cria meio que uma barreira Ai, é uma pena que demora pra carregar Ai, meu Deus O que esse cara tá fazendo comigo? Sophie Esse jogo é o mais doido que eu já joguei, é sério Não dá pra ter noção de nada aqui Você só apanha Não sabe nem pra quem apanhou Ai, é muito poder diferente Eu tô vendo o poder que você tá querendo usar em mim Mas quer saber, Sophie É muito poder Mas o que eu tô vendo aqui É que ninguém tem a minha luva Overkill É verdade Aquela lá acaba com qualquer um em um tapa É por isso, Sophie Que eu tô pegando ela de novo E agora sim Essa luva aqui Ninguém é capaz Eu tô mandando todo mundo pra longe Eu tô indo pra longe também Mas o que importa, Sophie Essa é a luva mais forte É, Davi Essa daí realmente é a luva mais forte Mas eu acho que tá na hora da nossa disputa Prontinho Acabei com você Não, a disputa sem a luva forte Ah, então tá bom, Sophie Agora vamos ver quem é melhor No mano Ah, mano Ou melhor No mano e mano Ah, isso aí Com certeza eu vou ganhar 3, 2, 1 E vai Tala, tava, Davi Ai, ai, a gente se bate junto Ai, ai, ai Eu não posso cair Eu não posso cair Sophie, o que que aconteceu? Ai, não acredito Eu acho que já tá bom de tapa por hoje Davi, olha só o que eu sei fazer Uou, 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 uou Tô sem controle Ai, eu vou também, eu vou também Uou, 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 uou Sof, eu tô surfando Uou, 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 uou Ai, eu não acredito Por que que resetou? É, Davi Eu acho que a gente não tá bom o bastante Pra ir tão longe Ai, olha só o tanto de gente aqui Ai, Sophie Será que é tudo surfista? É, tá aparecendo E com certeza eles devem ser melhores do que a gente. Ai, melhor? Lógico que não, Sophie. Eu sou o melhor surfista de todos. Dá uma olhadinha, o tempo já liberou. Vai, vai, vai. Davi Blocks no surf. Vai, vai, vai. Nossa, que manobra. Ai, Sophie, foi você que passou por mim? Talvez. O quê? Como que você fez isso? Eu treinei muito. Ai, que mentira, Sophie. Você nunca surfou. Ai, 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 ai. E a gente ainda tem um minuto pra terminar. E quer saber? Eu vou me tornar o melhor surfista de todos. E vou ficar em primeiro lugar. Igual essas pessoas que estão aqui em cima. Acho que eu tô entendendo. Pelo visto, a gente tem dois minutos pra surfar o melhor possível. Acho que essas latinhas de energético devem dar mais e mais e mais poder pra gente. Pra fazer com que a gente possa surfar mais longe. Ai, eu vou pegar todas. Ha, eu que tô pegando todas. E olha só, Sophie, tem um monte de ovo aqui. Com certeza esses ovos vão ajudar a gente. Talvez eu possa experimentar, porque eu já tenho sete coroas. E aqui só precisa de cinco. Vai, vai. Seja um pet bom. E o que? A Abigail. Ai, ai, Sophie. O que que tá acontecendo? Tem uma menina dando atrás de mim. Davi, quem é essa seguindo você? Ai, eu não sei. Ela tá seguindo. Ela tá seguindo. Eu quem tirei ela daqui. Eu nem conheço ela. Ai, isso tá meio estranho, hein. Ai, 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 ai. O que a Sophie vai pensar? Ai, ai, ai. Eu vou surfar. Eu vou surfar. Ai, eu nem ligo mesmo. E o que? Ai, ela tá vindo atrás de mim. Não tô entendendo nada, Sophie. Ela montou numa boia e agora tá atrás da minha prancha. Uh, olha só o quão longe eu tô indo. Ai, Sophie, eu acho que a Abigail tá me jogando pra longe. Olha só, eu fui muito mais longe dessa vez. Agora que deu o intervalo, eu vou dar um jeito de ficar mais e mais forte. É só pegar todas as latinhas de energia. Que essa energia vai me jogar lá pra longe. E assim, eu vou ficar em primeiro. Ai, que parte que a Sophie tá indo. O que? Ai, eu não acredito. Tá bloqueado pra mim. Ai, Sophie, não vai dizer que você já comprou o VIP. Aqui tem umas latinhas bem mais legais, Davi. Ai, ai, ai. Então eu vou ter que ir. Acho que 99 Robux. Não vai ter problema. Uhul. Nossa, essas latinhas dão muito. Ai, olha só. A minha energia tá só subindo. Ai, o único problema é que é ruim demais ficar correndo atrás dessas latas. Mas peraí. Talvez aqui tenha um super imã. Com certeza vai coletar tudo pra mim. 300 Robux pra não ficar correndo atrás delas. Agora, vem todas a minha direção. Vou ficar muito energizado e com certeza eu vou ganhar. Vai, 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 vai. Vamos, Abigail. Vamos, Abigail. Ajuda a empurrar também. Você vai querer ficar só na boia. Ai, eu entrei faltando pouco tempo. Mas pelo menos agora eu já tenho 5 coroas. e eu consigo mais um pet. Ou melhor, outra menina, né? Uou, haha. Parece que a Abigail tem uma irmã gêmea. Agora que eu tenho essas duas irmãs gêmeas, eu com certeza vou pra... Muito... Ai, 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 Sophie. Eu não acredito. Você tem duas meninas com cabelo azul. Ai, Davi, você viu que legal? Além são as minhas amigas. Uuuu. Ai, ai, ai. Eu vou muito mais longe que você, Sophie. Essas meninas com cabelo azul não estão com nada. Eu já vou te alcançar. Vai, vai, vai. Uuuu. Manobra, manobra, manobra. Vamos lá, Abigail e o Doge dupla. Vocês têm que me ajudar. Bora, bora. Vamos usar esse bracinho pra remar. Vai adiantar, Davi. Eu que vou ganhar com as minhas super amigas. Olha bem, Sophie. Eu tô na sua frente no ranking. Ai, Davi, mas eu fico muito feliz, não. Que não vai ser por muito tempo. Ainda bem que as latinhas de energético me deram muito poder. Olha só. Eu tô rápido demais. Uuuu. A gente já tá conseguindo chegar no nível 3. Pois é. Eu já passei no nível 3. E olha só. Agora eu tenho 11 coroas. Ai, se bem que 11 coroas não dá nem pra abrir o segundo ovo. E ainda tem o terceiro, o quarto, o quinto e o ovo colorido. Ai, meu Deus, Sophie. Esse ovo é igual eu. Ai, ai, ai. O único problema é que ele custa 50 mil coroas. Uau, esse ovo deve ser demais. Imagina só, Pet, que poderosa. Mas por que que tem que ser tão caro? Ai, você quer saber? Eu vou vir aqui de novo na loja e ver alguma coisa que vai me dar mais coroa. Talvez o dobro de coroa não seja tão ruim assim. Agora todas as coroas que eu pegar, elas vão vir dobradas. Uhul, eu peguei a aceleração. Ai, o que? Sophie, como que você comprou essa roda? Essa roda não é de comprada, Vi. É de graça. Uhul, eu ainda tenho 3 tentativas. Ai, vai, vai, vai. Por favor, me dá 50 mil coroas. É tudo que eu quero. Ai, olha só, tem até um golfinho colorido também. Ai, eu só ganhei sorte. Talvez se eu girar mais uma vez. Uhul, aceleração também. E agora, a última vez pra ganhar o golfinho colorido. Vai, 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 vai. Ai, mais aceleração. Mas tá bom. Uma hora eu vou chegar nesse ovo colorido. Mas agora que eu tô com sorte, eu acho que eu vou desbloquear um ovo. É só comprar 100 coroas. E agora eu posso pegar esse ovo de 25. Ai, por favor. Tem alguém melhor que a Abigail. Oh, oh, oh. Eu ganhei uma lenda. Ai, olha só pra isso. Ela vai me dar 800 de poder. Com certeza é melhor que a Abigail. Ai, ai, ai. O único problema é que ela é parecida com a Sophie. Olha só a cor do cabelo. A Sophie vai ficar com ciúme. Mas talvez se eu pegar uma melhor eu consiga até trocar. Ai, Bárbara. Uma comum. Vai, por favor. Me dá uma melhor que a lenda. Ai, mais uma Bárbara. Tudo bem. Pelo visto, agora eu posso equipar todas. O quê? Eu só posso equipar duas. Ai, isso não vale. Talvez eu tenha que comprar mais slots pra assim conseguir ter mais amigas. Por 199 Robux. Pelo visto, agora eu vou ter quatro boys. Vamos lá, meninas. Agora vocês vão ter que ajudar a empurrar. Vai, vai, vai. Nossa, nossa. A gente tá com muito poder, Sophie. Eu já tô com 11 mil. Com certeza eu vou mais longe que todo mundo. Olha só um tanto de manobra, parece. Quando eu passo na rampa eu ganho mais e mais aceleração. Uou, Davi. Você tá muito rápido. Eu já tô em terceiro lugar. Vai, 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 vai. Por favor. Faça, por favor. Fique em segundo. Segundo lugar. Ai, mas o tempo acabou. Ai, eu não acredito. Isso não deu nem tempo de eu ficar em primeiro. Não tem nem como. Eu abri esse ovo de 175. Olha só. Eu só tenho 130 coroas. E a gente só consegue coroa. Surfando. Então, garotas, montem nas suas boias e vamos lá. Uh, uh, uh. Espera lá. Sof, você tá em primeiro lugar. Ah, você viu? Eu sou a melhor do jogo. E as minhas amigas são melhores que as suas. Ah, e o quê? Não fala assim, Davi Gail. Quer saber? Eu vou te alcançar. Vai, 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 vai. Ufa, eu tô com 40 mil, Sof. Eu tô chegando pertinho de você. Ah, essa eu quero ver, Davi. Tô no nível 50. O quê? Nossa, você tá aqui na frente. Ai, 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 que saco. Eu ainda tô indo pro 25. Você já deve estar cheio de coroas. E com certeza deve ter aberto vários ovos maiores. É, eu já abri o de 175. Ah, e é por isso que ela tá forte. Mas agora eu já tô com 200 coroas. Ah, eu acabei de lembrar que eu ganho o dobro de coroa. Então pronto, Sof. Essa você ganhou. Mas a próxima vai ser toda minha. Eu só vou pegar mais uma amiga aqui. E por favor, vem uma boa. Uh, ai, Cristina. Essa Cristina também tem cabelo azul. Eu acho que todos de cabelo azul tão me perseguindo agora, Sof. Acho que meu objetivo vai ser ter quatro amigas de cabelo azul. E aí vai te deixar com muita inveja. Ah, tudo bem. Meu cabelo é muito mais bonito mesmo. Eu vou te ultrapassar. Não vai não. Vamos, vamos, vamos. Acelera. Eu tenho que pegar essas sampas de velocidade. Vai, vai, vai. O problema é que quanto mais rápido, mais difícil é subir nas sampas. Vamos. Fica esperta, Sof, porque eu vou te passar tão rápido que você não vai nem ver. Que nada, eu já estou em primeiro. É, mas se você olhar para trás, eu estou chegando logo atrás de você. Vai, vai, vai. Falta pouco, falta pouco. Ah, não. Sai para lá. Vai. Eu acabei de fazer, Sof, engolir poeira. Ai, ou melhor, engolir água. Ai, não. Eu vou ficar melhor ainda. Você vai ver. Pode tirar seu cavalinho da chuva, Sof. Porque eu pego todas as garrafinhas de energético. Ai, é bom demais. Eu não preciso nem ficar correndo. O que você falou que está fazendo? Ai, ai, nada, Sof. Na verdade, a minha prancha. A minha prancha é a melhor. Eu surfo desde que eu sou pequena. Ai, que mentira. Você não sabe nem nada direito. Ai, é lógico que eu sei. Eu acho que está na hora de conseguir uma prancha melhor. Olha só o tanto de prancha maneira que tem. Ai, eu só tenho essa prancha básica. Dá uma olhadinha. 100 coroas, 500 coroas. Nossa, 5 mil coroas. Meu Deus do céu. Isso daqui está ficando realmente caro. Talvez se tiver alguma prancha com robux. Essa daqui está legal. A prancha da tecnologia. Já que o golfinho que eu quero é só naquela roleta. Falando em roleta, talvez eu tenha mais algum giro agora. Vai, por favor, golfinho. Vem pra mim. Vai ficar muito legal surfar nele. Ai, essa não. Só mais aceleração. Mas pensando bem, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Esse daqui é o skip de toilet. Reivindicar. Será que vai acontecer? Eu não acredito. Se eu for olhar aqui, parece que eu ganhei uma prancha banheiro, Sof. Ai, vai ficar meio estranho. Mas se eu entrar aqui... Meu Deus, parece que eu estou usando banheiro. Olha só. Eu estou agachadinho no vaso. Ai, eu já vi que coisa estranha. Estranha mesmo. Acho que ficar agachado no vaso bugou todo o meu personagem. Olha isso. As minhas amigas estão todas bugadas também. Ai, 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 ai. O que eu faço? O que eu faço? Ufa. Pelo visto, alguém apertou a descarga. Eu já estou de volta. Eu que não vou mais voltar nisso daqui, não. Eu vou ver uma prancha muito boa para mim. Como as coroas são muito caras, eu acho que talvez compense eu pegar essa prancha aqui da tecnologia. Olha só. Ela vai me dar 40% mais coroa, 20% de aceleração e ainda 60% de aceleração na onda. Agora sim, eu vou sair voando na água. Vamos, prancha. Por favor, seja muito boa. Nossa, olha só o tamanho disso. Vamos, 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 vamos. Eu tenho que passar a Sophie. Ou melhor, humilhar a Sophie. Porque agora com essa prancha ninguém vai conseguir chegar em mim. Eu com certeza vou ser o melhor da sala e o melhor desse jogo aqui. Ah, essa prancha aí até que está legalzinha. Mas é lógico. Olha só a velocidade que ela está puxando. Eu e mais quatro amigas. Isso daqui é rápido demais. Logo, logo, eu vou conseguir ter muitas coroas e abrir mais ovos. E se eu não abrir mais ovos primeiro? Ah, então vamos ver, Sophie. A gente tem meia hora para ficar o melhor possível. E depois a gente vai apostar uma corrida na água. Ah, então você quer fazer uma competição? É, com certeza. E já está valendo. Ah, eu topo. E aí, e aí, e aí, agora eu preciso ser muito rápido. Vamos, a gente só tem meia hora. Então eu vou pegar mais esse ovo aqui. E por favor, vem uma amiga super boa. Uh, aí, a Caroline. Mas pelo visto, ela é comum. Mas é um comum que vai me dar 1.8 mil. Então, com certeza, ela é muito boa. Agora eu só preciso surfar mais umas 800 mil vezes para conseguir mais coroas e conseguir desbloquear esses ovos aqui. Ah, mas agora que eu tenho minha super prancha, vai ser muito legal surfar. Uh, eu acho que agora, em todo esse tempo, eu já sou o melhor da sala. Eu já fui para mais de 500 mil. Eu ainda tenho várias meninas boas potencializando tudo isso. Só que agora eu vou ter que gastar 23 mil vitórias de troféu novos aqui. Talvez, se eu pegar alguns de 7.500, se me deram essas meninas super fortes, eu vou conseguir ficar completo. E aí, então, ganhar de lavada da Sophie. Davi, como assim? Como você conseguiu todas essas meninas? É, ué, Sophie, eu joguei igual você. Eu já tenho duas de 7.500. E agora eu vou liberar mais. Ai, por favor, vem uma boa, vem uma boa. Uh, eu ganhei uma rara. E agora eu vou abrir mais um. E eu ainda vou conseguir abrir mais um ovo. Ah, mais uma rara. O quê? Como que você tem tanta vitória? É, ué, Sophie, a gente jogou por 30 minutos. Eu tenho vitória igual você. Agora, deixa eu abrir mais um ovinho de 7.500. Uou! Eu acabei de tirar um épico. A menina de cabelo rosa. Ai, com certeza ela é muito boa. Só ela me dá 10 mil. Ai, 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 ai. E agora, equipando todas, eu vou para 46 mil de energia. Isso, eu não estou enganado. Eu posso combinar essas três raras e fazer uma super menina. Olha só! Ela me dá 14.250. Ah, não. Isso não é justo. Você gastou Robux. É, é, é. E quem disse que não podia gastar Robux? Agora, rápido. O tempo vai acabar. E vamos apostar a nossa corrida final. Ai, tá bom. Mas eu vou ganhar do mesmo jeito. Isso é o que vamos ver, Sophie. Faltam menos de 20 segundos. É melhor você ir já preparando as suas abigaios. Vamos lá, menina. 3, 2, 1 e... Uhul! Vamos, vamos, vamos. Ai, essa não. A Sophie está na frente. Vai passar ela, passar ela. Uhul! Eu passei, eu passei. Ai! Sophie, eu estou indo rápido demais. Ah, não. Você me passou, Davi. Uou! Ah, olha só. Eu já estou a 12 mil de distância. Vai, Davi. Vai, Davi. Eu tenho que chegar na minha velocidade máxima. Eu ainda estou com 15 mil. Vai, acelera, meninas. Vamos remar todo mundo aí. Elas ficam só com a perninha para cima. Ai, eu tenho que fazer todo o trabalho. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, 70 mil. Mas eu quero mais. Eu quero a minha velocidade máxima. Uhul! Já passei dos 100 mil. Ha, eu agora já estou na minha velocidade máxima. 44 mil, Sophie. E já estou indo para os 300 mil de distância. Nossa, esse surf aqui é muito bom. Olha só a minha prancha tecnológica flutuando. Ai, tudo isso está me potencializando para ser o melhor surfista desse jogo. E olha só. Eu já estou na segunda barra. Passando a linha amarela. Ai, ai, ai. Vamos, 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 vamos. Eu quero chegar aqui na vermelha. Vai, Davi. Vai, meninas. Ai, não. Você está rápido demais. Vai, 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 vai. Por favor. Eu quero ser o melhor. Está quase, está quase, está quase. Eu vou chegar na vermelha. Ai, vamos, vamos, vamos. 15 segundos. Uhul! Cheguei na vermelha. Agora eu acho que a gente vai conseguir dar a volta e chegar até o final. O tempo está acabando. 5, 4, vai, vai, vai. 3, 2, 1. Vamos continuar remando, continuar remando. Vai, vai, vai. Uhul! No último milésimo, eu consegui chegar na última barra, Sophie. Uou, isso foi demais. Essa foi a melhor onda que eu já peguei na minha vida. E aí, eu acho que eu ganhei, hein? É, tenho que admitir, você foi um bom surfista. Ai, meu Deus, Sophie. Como que você está enorme? Davi, por que você está tão pequeno? Que pequeno, Sophie? A gente é da mesma altura. Lógico que não. Eu sempre fui mais alta que você. Mais alta? Que mentira. Eu já falei que a gente é da mesma altura. Na verdade, eu fico mais alto por causa do meu chapéu. Claro que não. Eu sou mais alta. Ah, finalmente você está de volta. Mas, ei, espera. Eu tenho que ficar mais alta que você. Ah, que mais alta, Sophie? Já falei. Ai, meu Deus, ela ficou alta mesmo. Quer saber? Deixa para lá. Eu acho que esse daqui é um hobby gigante e também pequenininho. Uhul! Isso parece interessante. É só, gente. Vim aqui nessa linha. Uou! Eu consigo ficar enorme também, Sophie. Uau! Você está enorme. E aí, o problema é que agora a gente tem que ficar pequeno. Tem só uma coisinha de rato aqui para passar. Acho que assim. Uhul! Olha só meu tamanhinho. Você ainda está grande. Ai, ai, ai. Na verdade, isso daqui está escorregadinho. Não, não cai, não cai, não cai. Uou! Eu estou derrapando. E a gente fica rápido, pequenininho. Somos formiguinhas super rápidas. Vim! Ah, isso daqui está muito legal, Davi. O problema vai ser para passar por essa parede agora. Ela é gigantesca. Talvez se a gente ficar gigante. Gigante talvez assim. Uhul! Nossa, Sophie. Eu estou maior que você. Não está, não. O importante é que eu já consigo pular aqui. Ai, Davi. Fica menor para eu poder passar. Não, não. Tá bom, vai. Eu deixo você vir, Sophie. Agora eu vou chegar primeiro. O quê? Não, não, não. Ai, a escada ficou invisível. Acho que talvez ficando menor eu consigo andar. Mais rápido, não. Eu não consigo nem andar nesse degrau. Ufa! Ai, você está grande de novo. Para de ficar grande, menina. Oi, Davi. Você está parecendo um balão. Acho que agora ficando um pouquinho maior a gente consegue passar por esse... Ai, eu não acredito. Eu acho que esse vermelho é do mal. A gente não pode pisar nele. Eu acho que você tem que ficar menor ainda, Davi. Menor. Talvez aqui. E agora eu pulo o vermelho. Isso. Ai, Sophie. Eu acho que o laranja também não. Então talvez sejam todas as cores, menos o azul. O azul é a melhor cor do mundo. Ai, que melhor o quê? O pior é que é isso mesmo. A gente pode pisar no azul e não pode pisar nos outros. E quer saber? Já que você falou que o azul é a melhor cor. Porra! Isso mesmo que eu ia falar. Eu ia falar para você pisar no azul escuro. E pelo visto, ele fez picadinho de Sophie. Ai, isso daqui está mais difícil que eu pensei. Eu acho que agora a gente só tem que desviar desses obstáculos vermelhos. Ai, Sophie. Eu ia falar para você tomar cuidado. Ai, Davi. Eu acho que a gente precisa ficar menor para passar essa fase. Ai, que menor o quê? Talvez se a gente ficar do maior tamanho. Um pulo já... É, pelo visto não deu certo. Ai, eu falei para você. Ai, tá bom. Então vamos ficar bem pequenininho. Acho que um pouquinho mais. E agora? Mini Davi Blocks na área. Uh, 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 uh. Ai, eu esqueci que derrapa. Ai, você quer saber? Eu acho que não tem que mudar tamanho nenhum. Eu vou é de tamanho normal. É só tomar cuidado com o meu chapéu. Isso agora que... Ai, agora que eu acho que eu não consigo passar. Ou talvez consiga... Ai, não deu certo. Eu já falei para você que tem que ficar pequenininho. Ai, tá bom. Então agora não tão pequeno e não tão grande. O suficiente para passar. Uh, 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 uh. Consegui. Ah, finalmente. Ai, eu não estou conseguindo entender esse daqui. Como que você passou, Sofie? Davi, é só pular nos vermelhos. Nos vermelhos? Mas geralmente o vermelho não dá muito certo. Ih, eu estava só brincando. Ai, Sofie. É só ficar pequeno. Ai, pequeno, né? Agora eu vou aumentar no tamanho certo. 3, 2, 1. Vai, 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 vai. Ai, olha só. Minha super cabeça está voando. Ah, Davi, eu falei para você que isso não ia dar certo. Ah, parece que a minha super cabeça avançou aqui para frente. E agora eu estou no checkpoint. Ué, Davi, como que você veio parar aqui? É o poder de ser gigante. Ups, parece que a gente pode passar o labirinto também. Ah, que legal. Assim fica mais fácil. Eu falei que ser gigante é muito mais divertido do que ser pequenininho. Hum, mas esse daqui está parecendo que a gente tem que ficar um pouquinho menor. Ai, talvez assim. E agora é só tomar cuidado para passar aqui do lado. E se eu ficar gigante? Ai, Sofie, sua cabeça me empurrou. Ah, não deu certo. Ai, não deu certo nem para você e nem para mim. Mas tudo bem, talvez ficar grande seja uma boa ideia. Vai, vai, vai. Vai, Davi. Você me acertou. Ops, parece que teve picadinho de Sofie. Mas eu tenho que ser melhor. Talvez eu tenha que jogar o meu chapéu lá no checkpoint. Eu vou subir aqui em cima e... Vai, 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 cabeça. Uh, chegou, chegou, chegou. Ai, Davi, qual é de novo? Desculpa, Sofie, mas pelo menos eu consegui passar sendo um gigante. Ai, você vai ver só. Ah, é? Então experimenta ficar grande aí para passar. Deu certo comigo. Eu não, eu vou passar sendo pequenininha mesmo. Consegui. Agora é só pular aqui e aqui. Pelo visto, a gente pode relar no vermelho nesse. Eu já cheguei. Ai, eu vou é ficar grande. Não tem graça ficar pequeno, porque esse daqui é o Obi gigante. Não, eu quase fiquei preto. Parece que deu errado. Mas agora eu vou ficar ainda maior. Salto aqui. Agora no vermelho, azul. E no vermelho novamente. Agora o último salto e... Pequeno de novo. Oi, Sofie. Oi, Davi. Você está pronto para a próxima fase? Isso aqui é fácil demais. Só pular de uma em uma. Ai, o que é isso, Sofie? Você está enorme. Davi, eu estou gigante. Eu não vou deixar você passar. É, o seu casaco cabe umas 50 pessoas aqui dentro. Ele vai ser muito bom no frio. Mas agora eu quero passar. Dá licença. Não, eu sou a maior do mundo inteiro. Ah, pronto. Deixou o poder de ser gigante mexer com a cabeça. Então vai. Eu quero dois chocolates para você poder passar. Dois chocolates? Oh, Sofie, eu só quero jogar. Ai, quer saber? Fica enorme também. Não, você me empurrou. Viu, Davi? Eu falei para você. Eu que sou a maior do mundo inteiro. Ai, quer saber? Eu vou subir já sendo gigante. Não pode ser tão difícil assim. Vai, vai. Sai, deixa eu passar. Eu pulei na sua cabeça. Ai, você vai ver só. Na verdade, eu quero os meus dois chocolates. Porque eu que pulei para você passar. Ai, tá bom. Vem logo. Eu vou te dar um chocolate e vou comer o outro. Porque, na verdade, eu que pulei na sua cabeça. Não vale, mas tá bom. Vamos logo. Talvez aqui a gente tenha que ficar um pouquinho menor. Super tranquilo. Eu acho que eu estou é dominando esse óbvio. Quando a gente fica pequeno é muito mais fácil. Mas não tem tanta graça quanto fica enorme. E agora pronto. Você que não vai passar. Vai, Davi. Sai daqui. É só passar debaixo da minha perna. Não pode ser tão difícil assim. Você passou. Eu falei brincando. Eu passei. E eu vou na frente. Não, não, não. Pula, pula, pula. Ai, eu esqueci que a escada desaparece. Eu vou chegar primeiro. O quê? Não, não, não. Quer saber? Eu vou ficar super pequeno. Vai, 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 vai. E parece que essa tática não está dando certo, Sofio. Eu não estou tão rápido assim. Eu já estou quase chegando. Ai, ai, ai. Vai. Fica maior. Fica maior. Parece que agora eu estou indo mais rápido. Ai, o que aconteceu com você? Ai, eu já estava quase conseguindo. E agora? Eu estou na frente. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Parece que eu cheguei primeiro. Pequenininho, eu fico muito mais rápida. Ai, eu vou tentar essa estratégia também. Vi, pequenininho. Vai, 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 vai. Nossa, é muito difícil de controlar. Ai. Ai, o que é isso? Ai, essa não. Não vi que eu entrei na boca do tubarão. Ai, olha só. Parece que ali já é o final, Sofio. Ai, tão perto, mas ainda tão longe. É, longe mesmo. Porque parece que você morreu. Vai, 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 vai. Uhul, Sofio. Isso daqui é tranquilo. E olha só. Vem até a boca do tubarão. Aqui é como se fosse a amígdala dele. Eu duvido você relar nela. Ai, que nojo, Davi. Rela você. Ai, eu vou relar mesmo. Vai. Uhul. Ah, não aconteceu nada. Mas tudo bem, porque eu vou ser o primeiro. Eu já tô aqui na frente. Eu vou chegar primeiro. Acho que desse tamanho já vai ser suficiente. Pulo de cada vez. Pronto. Agora. Viajando passou. Ai, que nojo. É como se fosse a bunda do tubarão. Oi, Sofio. Parece que você morreu. Ai, foi por pouco. Mas eu ainda vou ganhar. Não, não, não. Volta aqui, volta aqui. Ai, você me empurrou. Eu não, Davi. Você aqui é ruim mesmo. Muito bom. Esse daqui é o mais fácil. Ai, não. Como que eu pensei no vermelho? Acho que talvez você esteja grande demais. Ai, talvez mesmo. Acho que desse tamanho já é suficiente. Eu só tenho que tomar cuidado. Ai, esse vermelho nunca é legal. Mais um pulo. Ih. Ofi. Parece que eu já tô chegando no final. Davi, você tem que ficar bem pequenininho. Ai, bem pequenininho. Talvez assim. Ai, eu duvido que eu consiga pular isso daqui desse... Ui. Ha, ha. Ele pequenininho salta muito alto. Olha isso. É como se fosse duas, três vezes o tamanho dele. Isso, é assim mesmo. Então agora ficou fácil. É só pular um de cada vez. Ai, já falta mais só um pouco. Davi. Ai, como que você chegou aqui tão rápido? Ai, Sof, o que é isso? Não. Ai, eu não acredito. Seu corpo me empurrou. Ai, não. Ha, ha. Tá vendo, Sof? O ruim desse daqui é que a gente tem que voltar pra essa parte. Mas como eu já tô craque, eu vou conseguir tudo rapidinho. Mini Davi em ação. É, eu vou chutar a cabeça. Uh, 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 uh. Só tem que tomar cuidado. Uh, uh, uh. Ai, não, não, não. Eu vou ter que usar a minha carta na manga. Davi gigante ativar. Vou subir no tubarão e vou pegar impulso daqui de trás. Mas, desculpa, tubarão, mas isso vai ser necessário. Vai, 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 vai. Pula, vai. Ah, 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 não. Eu morri justo no primeiro. E a minha cabeça ainda ficou parada aqui. Eu cheguei. O quê? Agora tá na hora da dança da vitória. Pam, 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 pam. Ai, a Sof tá dançando enquanto o meu corpo tá em petaço. Quer saber? Eu vou ficar pequeno de novo. E agora ela vai ver só como que ela pode dançar e debochar de mim. Uh, 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 vários de uma vez. Vai, vai, uh, uh, uh. Ai, eu entrei antes de você. Mas eu ganhei. Isso que importa. O que é isso? Caminho arco-íris. Se eu clicar aqui. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo, Sof? Eu tô preso. Ai, meu Deus, Davi, que bagunça é essa? Tem que ficar gigante. Ai, 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 eu tô caindo. Sof, é impressão minha. Uou, a gente tá crescendo a cada segundo. Uou, Davi, você tá maior que eu? Como assim? Eu sempre fui maior que você, Sof. Não entendi. Claro que não. Eu sempre fui mais alta. Ai, meu Deus, olha só o tamanho dessas pessoas aqui. Elas são gigantescas. Uou, eu quero ficar desse tamanho também. Eu acho que a gente vai ficar, Sof. Se você olhar aqui, a gente tá crescendo um de tamanho a cada segundo. E eu já tô com 85 tamanhos. Parece que a gente vai ter que pular aqui pra ganhar mais vitórias. E aí, aumentar de tamanho. O único problema é que tem gente muito grande aqui. Eu não consigo nem enxergar nada. Mas isso vai ser divertido. Se você olhar bem ali, tá o nosso troféu. Então, 3, 2, 1 e... Ai, parece que esse pulo é maior do que eu esperava. Ai, a gente vai ter que crescer mais um pouquinho. Ainda bem que pra crescer... A gente não precisa fazer nada. É só esperar. Olha só o rosto desse cara. Ele é um smile. Ai, que engraçado. Ai, ele tá gigante. Agora eu já tô sentindo. E vamos finalmente conseguir fazer o pulo. Pelo menos eu, né? 3, 2, 1 e vai. Ai, meu Deus, de novo. Ai, ainda não. Mas eu quero tanto esse troféu, Davi. Pera lá que eu já vi que tem uma árvore aqui. Se eu pular na árvore, agora aqui. Parece que eu ganhei um troféu. E que agora, Sofie, a gente aumenta 2 de tamanho por segundo. Isso é praticamente o duplo. Davi, olha só. A gente tá pequeno de novo. Ai, esses pés tão gigantescos. Ai, essa não, Sofie. Eu tô vendo embaixo dos shorts de todo mundo. Que nojo. Que nojo. Eu acho que a gente vai ter que pegar mais e mais troféu pra crescer cada vez mais a cada segundo. Eu dei uma olhadinha aqui. E parece que tá escrito o mapa. A gente tem o mapa da praia e o mapa do espaço. Olha só. Ai, eu quero ir pra praia. A praia deve ser muito maneira. É, só que o problema é que a gente precisa de 3 vitórias. Se a gente olhar aqui, só tem uma. Ops, parece que sem querer eu comprei 10 troféus. Vai dizer que você gastou Robux. Olha só o seu tamanho. Você já tá maior que eu. Olha só como eu tô crescendo rápido. Ai, ai, quer saber? Eu também vou comprar mais 10 vitórias. Por 99 Robux. A gente vai ficar gigantesco, Sofie. Eu acho até que eu vou virar um jogador de basquete. Ai, toma cuidado comigo, Davi. Se não, eu já vou pisar em você. Não pisar nada. É, na verdade, pisar sim. Porque agora eu tô pequenininho de novo. Sim, é um problema ser pequeno, Sofie. Porque a gente cresce tão rápido. Ai, meu Deus. A Sofie sem braço tá impedindo a passagem. Davi, eu não vou deixar você passar. Ai, eu vou ter que pular por cima. Ai, meu Deus do céu. Caí dentro do troféu. Ai, eu tô enorme. Ai, eu não tô conseguindo nem pular certo. Opa, parece que eu consegui, Sofie. Mas agora eu já tenho 14 vitórias. E eu acho que tá na hora de ir pra praia. É, Sofie. Parece que tamo realmente na praia. Olha só, tem até castelinho de areia. Oh, esse mapa é insano. É, na verdade... Eu confesso que eu esperava mais. Achei que até dá pra gente dar uma surfada. Fá como, Davi? Se a gente tá ficando gigante. É verdade, eu tô gigantesco, Sofie. Ops. E parece que eu acabei de ganhar. Mais quatro vitórias. Então vamos competir quem chega primeiro lá em cima. O quê? 3, 2, 1, foi! Ai, não, 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 não. Ai, meu Deus. A gente tá passando debaixo da perna de alguém, Sofie. Nojo. Ai, eu tô tão grande que eu não consigo controlar. Ah, você tá tão grande que tá até sem braço. Esse jogo é muito bugado. Ah, cheguei! Ai, não, não, não. Eu não acredito que eu perdi pra Sofie. Tcharará, tcharará. Ganhei, Davi. Ai, ai, ai. Quer saber? Então vamos competir no próximo mapa. E eu dei uma olhadinha aqui. E parece que tem um mapa do vazio. 15 vitórias. Vamos. Ai, meu Deus, Sofie. A gente tá no meio do nada. Olha só. Eu só consigo ver as estrelas lá embaixo. Nossa, esse lugar aqui tá muito legal. Olha só a lua que maneira. Ela tá lá em cima. Nossa, e todas essas estrelas. É, é, exatamente o que eu falei, né? Mas tudo bem. Agora vamos pular. Que esse daqui, olha só, vai dar 10 vitórias. Assim a gente vai chegar rapidinho. Nas 100 vitórias. Vamos crescer, Sofie. 100 de tamanho por segundo. Ai, 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 ai. Qualquer pulinho faz a gente muito mais alto. O problema é que quanto maior a gente fica, mais difícil é pra controlar. Com toda certeza, Sofie. Não deve ser fácil ser jogador de basquete. Já pensou? Aqueles caras que tem mais de 2 metros. Eu acabei de cair. Mas tudo bem. Eu vou voltar porque eu não consigo nem saltar lá em cima. Mas como eu tava falando, Sofie. Já pensou aqueles caras com mais de 2 metros. Fazendo as coisas normais. Dormindo numa cama pequena. Dirigindo um carro. Sentando num banheiro normal. Imagina só como é difícil fazer o número 1 e o número 2. Deve ser tudo mais difícil. É, eu só não sei se é mais difícil que esse mapa. Tá louco? O troféu tá longe ainda. Ai, eu só quero chegar pelo menos uma vez. Eu tô quase, eu tô quase, eu tô quase. Preciso de mais 10 vitórias. Ai, o último salto. É, Sofie, eu não falei. Mas na verdade, esse daqui também era uma competição. E pelo visto, eu ganhei. Ah, Davi, não é justo. É verdade, não é justo. A Sofie tá até sem braço, galera. O que você tá falando do meu braço? Vem aqui que eu vou pisar em você. Vem, vem, vem. Sai, 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 sai. Ai, agora ela tá brava. Ai, quer saber, Sofie, eu vou voltar lá pro primeiro mapa. Pra ver se eu realmente tô grande igual aquelas outras pessoas que tavam aqui. Ai, meu Deus, você tá maior ainda. Nossa, Davi, isso daqui agora vai ser facinho. Olha só a altura que a gente fica, Sofie. A gente fica alto demais. E agora é o pessoal que tá olhando debaixo da minha perna. Você tá achando que você é um arco-íris. Ai, é verdade. Agora eu virei uma formiga. A única vantagem, Sofie, é que agora a gente cresce mais de 30 por segundo. A gente tá crescendo muito rápido. Eu acho que eu tive uma ideia, Sofie. Uma ideia? Qual que é? Que tal a gente disputar uma queda de braço? Ah, não, só porque eu tô sem braço. Eu tô brincando, Sofie. A minha ideia é a gente ver quem chega primeiro. A 100 trofés. Por que com 100 trofés? A gente vai tá crescendo 100 de tamanho por segundo. Combinado, Davi. Uh, agora eu gostei. Quer saber? Eu já vou lá pro último mundo. Porque ele é o mundo que vai me dar 10 vitórias. Cada vez que eu chegar lá. Eu acho que não vai ser difícil. Aqui. Agora esse daqui. Vai, 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 vai. Uh, e mais um. Já tô quase no último. Mais esse saltinho aqui. Agora a última plataforma. E agora sim. Vem pra mim. Mais 10 vitórias. Uhul. Agora eu já tô com 45. Então é só eu repetir isso. Mais 6 vezes. Agora só mais 5 vezes. Mais 4 vezes. Uhul. E eu tenho a Sofie que tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu só vi o que tá acontecendo. Eu fui tentar dar um salto. E agora eu tô voando lá nas estrelas. Nossa, Davi, você tá igual um balão. Parece que eu morri. E comecei com 0 de tamanho de novo. Pelo menos eu tô crescendo rápido agora. Enquanto isso, mais 10 vitórias. Ai, essa não. Eu tenho que ser rápido. Vai, 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 vai. Vai nada. Eu tenho que esperar eu crescer mais. Olha só o tamanho disso. Tá bem maior. Uhul. Agora só mais 3 vezes. Mais 2 vezes. Vai, só falta mais uma vez. Vai, 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 vai. Eu vou ganhar. Ai, ai, eu tô bugado. Eu tô indo de... Nossa, o que tá acontecendo aqui? Não. Não. Eu errei. Ah, cheguei. É, você chegou, mas você tá com quanto de troféu? Agora eu tô com 95. Isso. Eu já tô com 95 faz tempo. O problema é que é quanto maior você é, o mais difícil fica. Olha só o tanto que eu salto. Vai, 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 vai. Ai, não. Se eu bugar aqui, já era agora o último. Vai, vai. E o que que tá acontecendo? Se eu tentar ficar aqui do lado e ficar saltando assim, com certeza eu vou conseguir ela na plataforma. Olha só. Eu já tô com 9 mil de tamanho. Consegui. 9. Eu já tenho 105 troféus. Ai, essa não. Eu já tava quase conseguindo. Eu não quero nem saber. Eu te encontro lá no mapa do começo. Agora sim, Sophie. Vamos crescer. E ficar maior que esse mapa. Vai, 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 vai. Nossa, a gente tá enorme. Eu já tô com 1.500 de tamanho. E olha só. Eu já te passei. Isso porque você tava maior que eu. Ah, mas eu vou te passar, Davi. É, toma cuidado, menina. Você vai acabar pulando fora do mapa. E daí, eu não sei nem o que vai acontecer, porque a gente tá no meio do nada. Ah, espera lá. O que que tá acontecendo? Eu não tô crescendo mais nada. Ué, Davi, eu também não. Ai, que saco. Eu achei que ia ficar maior. Mas, tudo bem. Se você quer assistir mais a V-Blocks, é só clicar em algum vídeo da tela. Ih, se gostou muito desse vídeo, se inscreva. Se inscrevam. Tchau. Tchau. Ô, Fih, eu acho que eu sou mais alto que você. Lógico que não. Eu sou mais alto. Ah, é? Então, dá uma olhadinha aqui. Uou, Davi, o que que aconteceu com o seu pescoço? A gente tá no Roblox, mas o problema é que o nosso pescoço cresce a cada segundo. Ei, o que que tá acontecendo comigo? Ai, Sophie, isso tá muito estranho. Olha só pro seu pescoço. Ah, isso tá muito estranho, mas pelo menos eu tô mais alta. Ai, na verdade, vai... Ai, eu tô um pouquinho mais alto ainda. Mas isso não importa, porque tem gente muito alta aqui. Ai, o pessoal vai com o pescoço até as nuvens. Nossa, até onde será que vai? Eu ainda não sei, mas a gente vai descobrir. E pra isso, eu acho bom a gente fazer esse desafio aqui. Acho que é só passar aqui embaixo. Vai, vai, vai. Eu tenho que subir. Ai, eu acho que eu já entendi. Eu tenho que ficar entre a altura que tá pedindo. Então, mais um pouquinho. Ai, eu consegui, eu consegui. Eu passei no 28. E agora desce, desce, desce. Foi, foi. Ai, não. O que aconteceu, Sophie? Cadê você? Ai, eu morri. Ai, eu não acredito. Você tem que melhorar, Sophie. Se não é o nosso pescoço, vai continuar pequeno. Ah, tá bom, tá bom. Tá, então o meu pescoço tá mais alto. E aqui diz que eu tenho que dar um salto de pescoço. É, vai. Foi. Ai, eu não acredito. Eu peguei no vermelho. Eu já tô aqui no último. O que é no último? Ai, ela vai ter mais pescoço que eu. Vai, eu tenho que concentrar. Sobe, sobe, sobe. Deu certo. Agora 28. E agora esse pulo rápido, Sophie. Eu tenho que aprender. É só apertar o R. E foi. Ai, eu consegui pra frente. Vem, Davi. Eu tô na sua frente. Eu já tô com 50 de pescoço, Sophie. E eu acho que talvez a gente já consiga pular essa parede. Eu vou primeiro. Vai, vai, vai. Conseguimos. E pelo visto, esse aqui vai ser o nosso prêmio. Boletar uma vitória. Mas espera lá. Aqui tá falando que a gente vai perder 100% do nosso pescoço pegando a vitória. Nossa, isso não é justo. Ai, qual que é o objetivo desse jogo, então? Ai, deixa eu olhar aqui na loja. Pelo visto, a gente vai conseguir pets que vão dar sorte. E também, ai, a vitória. Eu sei lá. Vamos pegar logo. Vai. Ai, essa não. A gente tá sem pescoço. Olha só a nossa altura. Tem quase nada. Ai, eu tava tão alta. Mas pelo menos, agora a gente pode pegar pets. Ah, é verdade. Eu já vou pegar o meu ovo aqui. Oh, não, não. Parece que a gente precisa de duas vitórias e só tem um troféu. Ai, eu não acredito. Ainda bem que a gente tem Robux. Comprar cinco vitórias. Será que a gente faz isso? Upsi, eu acho que eu comprei sem querer. O quê? Ah, então eu também vou comprar. Ai, eu quero um coelho, eu quero um coelho. Ai, vai, vai. Por favor, por favor. Ai, eu não acredito. Por mais que eu goste de gato, esse gato aqui é comum. Ele tem 35% de chance. Ai, eu peguei um cachorro. Acho que talvez agora eu tenha mais sorte. Davi, olha só o pet que eu tenho. Um ganso? Como assim você tem um ganso? Eu não tô vendo ganso aqui. Só tem esse épico, mas não tem nada de ganso. Olha só como ele é fofo. Ai, ele é fofo mesmo. Mas por que ele tá segurando uma faquinha? Ai, eu quero, eu quero. Onde que você conseguiu? É aí mesmo. É só você tentar. Ai, é lógico que não. Você tá querendo sacanear só pra ficar mais alta que eu. Olha pra isso, você já tem 50. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Eu consegui. Eu não acredito que você gastou Robux, Sophie. Ai, ninguém viu. Ai, então eu já vou pegar o meu também. Agora sim. Eu tava ganhando 0,1 por segundo. E agora eu ganho 0,38. Isso quer dizer que meu pescoço tá cada vez maior. Mas eu ainda tô mais alta. O quê? Ai, é pior que você tá alta mesmo. Mas você vai ver só. Agora a gente vai pra outro desafio. Eu já tô vendo aqui. Ai, tá escrito que é pra noob. Eu acho que dá certinho pra gente. A dificuldade dele é 2 estrelas e meia. E pelo visto ele vai dar mais de 50 de pescoço. Que vai me deixar com mais de 100. E então eu vou ficar maior que a Sophie. Isso se eu não ganhar também. Ah, é? Então eu já vou dar meu salto de pescoço. Consegui. E agora eu tenho que saltar aqui. Foi. Esse salto de pescoço é muito bom. Ai, eu só não gosto de passar por esses espaços fininhos. Vai, pescoço. Uau, que salto enorme. Mas agora esse aqui. E eu vou continuar dando salto de pescoço. Aqui. Agora aqui também. Último. E esse aqui. Ops. Ai, o que que aconteceu, Sophie? Cadê você? Ai, eu caí. Ai, eu não acredito. Toma cuidado, Sophie. Agora eu tô numa parte que parece que são as ondas. Ondas? Então a gente vai pra praia? Não, sua doida. Você bateu a cabeça quando caiu? Aqui tá falando que a gente tem que ficar com a cabeça em cima da água. Mas embaixo desses espinhos. Então eu acho que a gente sobe um pouquinho a cabeça. Tipo assim. E agora só vamos pro lado. Ai, é melhor você tomar cuidado. Eu tô tomando, Sophie. Mas vem logo. Ai, se bem que se ela atrasar, eu vou repassar o pescoço dela. Ai, isso não é justo. Ai, então vem, Sophie. Eu quero que você venha também. Fica tranquilo que eu já tô aqui. Ai, eu tô te vendo. Mas pera lá, Sophie. Por que que você tá com dois gansos? Que? Dois gansos? Na verdade é só um. Ai, eu tô vendo. Não adianta me enganar. Quer saber? Eu que não vou esperar. Eu vou passar lá na frente. Aqui tá falando que é o pulo mais difícil de todos. Então eu vou botar meu pescoço lá pra cima. Três, dois, um. Vai. Uh, 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 uh. Ha, ha, ha. Ai, eu não acredito. Isso daqui é uma plataforma invisível. Mas agora eu consigo coletar 50 de pescoço. E eu ainda tenho mais 5 de bônus por causa do meu ganso. Isso. Ha, ha. 205 de pescoço. Ué, mas você já terminou? Já sim. Eu tô ficando muito bom. Mas cadê você? Ai, eu tô aqui no parkour. Você não lembra que eu morri? Então vai, termina. Eu vou ficar te esperando aqui. Ai, quer saber? Eu já tô de saco cheio do parkour. Até porque eu já sou mais alta que você. Ai, o quê? Vai, 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 vai. Uh, 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 uh. Ai, eu acho que eu que tô mais alto. Ah. Ai, eu não acredito. Ela tá ganhando mesmo. Eu tô mais alta. Com certeza é porque ela comprou dois gansos. Quer saber, Sophie? Já que você usou mais Robux. Acho que você não vai ligar se eu clicar nesse duas vezes mais pescoço. Se bem que é caro, mas vai. Com certeza vai valer a pena. Ha, ha, ha. Agora eu tô ganhando 0,76 por segundo. É? O que você tá falando aí? Ai, nada. Quer saber? Eu vou pular aqui. Eu já vi que a gente pode passar pro outro... Ai, o quê que é isso? Pra onde que eu tô indo? Não! Ai, a gente é mesmo noob. Olha só, tá escrito que tem que estar com 100 de pescoço pra passar. Então é só erguer o pescoço, Sophie. Acima de 100, hein? Não vai esquecer. E vamos lá na plataforma. Uh, uh, uh. Ah, agora esse parece muito mais fácil. É, é verdade. Só que a água tá meio gelada. Yeeey, chegamos. Ai, que espaço mais legal. Eu já tô vendo mais uma rampa aqui. Será que vai ter nesse prédio? Nossa, deve ser uma coisa muito boa. Aqui tá falando que tem upgrade permanente. É isso, a gente clicar pra ver que a gente pode trocar pescoço e vitória. Por pet, comprimento de pescoço e também por velocidade. Porque aqui a gente não é muito rápido, né? É verdade. Mas agora eu tô curioso com esse prédio aqui. Ele deve ter alguma coisa de misteriosa. Nossa, ele parece uma base secreta. Uh, tem uma passagem aqui, Sophie. Vem, vem, vem. Vamos lá ver. Ai, na verdade esse daqui é exatamente igual ao do lado. Ah, que sem graça. Pois é, mas agora eu tô vendo aí a maior torre de todas. Olha o tamanho dela. Nossa, ela é alta mesmo. Eu já tô vendo que ela tem até nuvem. Eu acho que ela pode ser o nosso próximo desafio. Aqui fala que é o Mega Arranha-Céu. É, a dificuldade é maior que quatro estrelas. E terminando, Sophie, a gente vai ter mais de 20 vitórias. Nossa, a gente vai poder pegar muitos pets. Verdade. É só crescer o pescoço até lá em cima. Uh, 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 tá quase, tá quase, tá quase. Olha, Davi, aqui tem uma entrada. Entrada? Ai, deve ser entrada mesmo. Porque ali vai até a nuvem. E tá muito longe pra gente conseguir. Ai, mas tem mesmo. E tem até o Spider-Man pescoçudo ali em cima. É verdade. Então é só a gente pular o pulo de pescoço. Ai, não entramos. Ai, não deu certo. Se bem que, Sophie, com 300 de pescoço e mais um pouquinho de Robux, eu acho que a gente consegue alcançar lá em cima. Ai, eu acho que essa é uma boa ideia. É verdade. Mas se bem que eu tô vendo uma torre colorida ali, eu acho que ela vai ser mais fácil que esse prédio. Ai, eu achei que a gente ia subir essa torre. Mas tudo bem. Vamos. Nossa, tem que crescer o pescoço. Vai, 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 vai. Obrigado, Davi. Uh, uh, uh. Oh, olha o tamanho dessa parede. Ai, é verdade. Essa parede é gigantesca. Ai, tem todas as cores do arco-íris. Igual eu e o meu super chapéu. É verdade. Ela tem todas as cores, mas eu ainda prefiro o azul. Ai, que azul o quê? Eu sei que eu vou subir rapidão. Porque depois que a gente pegar mais vitória, a gente vai poder pegar mais pet. Eu lembro que tinha até o épico. Ai, eu quero tanto o épico. Mas se bem que o nosso ganso já é muito bom. E eu ainda tenho dois. Ai, é verdade. Esse ganso, ele é muito melhor que o gato. E muito melhor que o cachorro. Mas vamos lá. Porque eu acho que a gente já tem altura. Vai, vai, vai. Eu já tenho 350. Eu tô maior que você. Não tá não. Eu já tô aqui em cima. Ai, eu não acredito. Vai, 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 vai. Eu já tô quase na última. Só pular mais aqui. E agora eu chego aqui na última. E prontinho. Ai, eu não acredito. A gente tá pequeno. Ai, eu também não consigo. Tá demorando muito. Quer saber? Eu acho que ninguém vai ligar se a gente comprar mais 25 de pescoço. Ai, eu acho que eu vou gostar. Uou, deu o tamanho exato. Agora é só eu pular. E agora já tamo aqui no topo. Ai, pra mim não deu. É, na verdade eu pelo menos. Vamos, Sophie. É só esticar esse pescoço. Cheguei. Isso aí. Agora vamos pegar essas vitórias. E ir lá pegar mais pet. Ai, eu quero mais pets. Ai, tamo pequeno de novo. Porque a gente tá tão pequenininho. É, mas faz parte. Pelo menos agora eu já tenho 22 vitórias. Ai, agora eu vou pegar um épico. Ai, esse épico eu também quero. Então vamos, troféu. Me dá um épico. Ai, eu peguei um gato. Ai, eu também peguei um gato. Ainda bem que a gente pode tentar muito mais. Vai, vai, vai. Ai, cachorro. Vamos, por favor. Vem, épico. Vem, épico. Gato. Parece que só tem animal de estimação. É igual os que eu tenho aqui em casa. Gato e também cachorro. Só porque eu falei os que eu tenho em casa parecer um rato. Hahaha. Vou dar uma olhada porque esse rato, ele é raro. Eu vou trocar o meu gato por ele. Prontinho. Eles só não podem brigar porque o gato vai atrás do rato. Oh, oh. Eu só peguei gato e cachorro. Mas eu ainda prefiro os meus dois gans. Ai, é verdade. Você tem dois. Então, eu vou pegar mais porque eu quero pegar o épico. Ai, mais um rato. Tudo bem. Eu vou tirar o gato e vou colocar os dois ratos. Porque aqui o rato, ele é melhor que o gato. É, mas eu acho que na vida real não, não é mesmo? É, Davi. Mas eu acho que mesmo assim eu ainda continuo mais alta que você. Ai, você quer saber? Então vai. Uh, 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 uh. Vai, 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 vai. Nossa, eu tô com 150. Ai, Davi, você me passou. Mas agora que a gente tá alto, Sophie, eu acho que chegou a hora da gente enfrentar a torre maligna. Igual tá escrito aqui em cima. Vamos, vamos. Então vai. Eu já tô com meu pescoço alto pra passar na água. Vai, 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 vai. Cuidado, cuidado na água. Ai, eu já tô em cima dela. Vai, levanta seu pescoço. Tô indo. Ah, isso aí. Agora a gente tá aqui do ladinho dela. Ai, mas quer saber? Agora de pertinho ela tá tão alta. Ela tá enorme. É, olha só. Tem até um cara bem pescoçudo aqui. É, mas ele não chegou nem na metade. Ai, eu acho que eu tô com medo. Mas eu vou conseguir. Vai, vai, vai. Uh, uh, uh. Tô crescendo, tô crescendo, tô crescendo. Vai, vai. Tá quase. Ai, ainda falta muito. Ai, pra mim também. Eu acho que ela deve ser quase mil de altura. Porque olha o tamanho disso. Eu acho que a gente vai ficar muito tempo aqui. A não ser que a gente gaste mais um Sobux. Mil de comprimento de pescoço. Ah, então eu vou ter que comprar também. Mas se bem que é 548 Robux. Mas não quero nem saber. Vai. Uou, a gente tá no topo do mundo. Nossa, tá até frio aqui em cima. Olha isso. Tamo maior que a girafa aqui. Agora é só pular. Então agora, Sophie, já temos mais 20 vitórias. Sim. Novamente pequenos. Mas pelo menos agora, tamo cheio de vitórias. E olha só. Aqui, pelo visto, a gente vai pro mundo 2. O mundo das nuvens. Uau. E eu acho que é lá em Simão. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Se você quer ver a gente indo lá pro céu, deixa o seu comentário escrito céu. Se você gostou de assistir Davi Blocks, é só clicar no próximo vídeo. E se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal. Inscrevam. Tchau. Tchau.